O primeiro passo pra você instalar um mini calendário no Excel é baixar o complemento que faz isso. Então, para isso, vá aqui em vai tá o endereço na descrição do vídeo, você vai entrar nessa página, você vai até lá embaixo, até esse pedaço aqui, ó, download and install information. A primeira opção já tem um link pra download, você clica aqui, ó, pra baixar o RDB date picker, escolha uma pasta do seu computador onde você possa baixar e não precisar pagar depois, porque você vai precisar manter o arquivo no computador permanentemente, ok? O nosso exemplo aqui eu vou usar área de trabalho, mas não é a melhor localização pra poder guardar ele. Eu vou salvar aqui, descompacte o arquivo em qualquer lugar que você queira, contanto que você não apague depois. Com o arquivo descompactado, vá na planilha do Excel, qualquer uma pode ser uma planilha em branco, você vai precisar acessar essa guia aqui, ó, desenvolvedor. Se você não tem essa guia, vou mostrar agora como instalar ela. Se você já tem, cê pode pular esse pedaço do vídeo na marcação que vai tá aí embaixo. Pra instalar a guia desenvolvedor, você vai em arquivo, opções, vai em personalizar faixa de opções, do lado direito nessa coluna aqui, verifique se a guia desenvolvedor está marcada. Clique nela pra marcar do jeito que já está aqui e clique em OK. A guia vai aparecer pra você. Com a guia selecionada, vá até ela, depois vai em suplementos, suplementos do Excel, ele vai abrir essa janelinha, vai em procurar, vá até a pasta onde você salvou o complemento que acabamos de baixar, no meu caso aqui eu deixei na área de trabalho mesmo, embora não seja o recomendável, é só pra exemplo, selecione o arquivo e depois clique em OK. Garanta que ele esteja marcado como tá marcado aqui com esse tiquezinho e aperte OK. Pronto, o suplemento está instalado. Agora você vai na célula que você quer inserir a data, vá com o botão direito nela, depois clique em vai aparecer essa janelinha e você pode selecionar a data que você quiser. No caso, se quiser botar hoje, você clica em today. Caso você precise realizar alguma configuração, você vai novamente com o botão direito, date picker, vai em change settings, aqui você pode alterar o formato da data, por exemplo, você pode botar só o ano ou dia e outras opções. Está em inglês, infelizmente não tem em português esse complemento, mas é muito simples de operar e na maioria das vezes você não vai precisar mexer nas configurações, já que o calendário já vai estar no padrão do Windows que você utiliza no seu computador. Vou fechar aqui. É isso aí galera, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, não deixa de clicar em curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez isso porque todas as minhas ações me ajudam demais a crescer e a trazer mais conteúdo, beleza? Não vai embora ainda que na fim desse vídeo tem algumas recomendações, não deixe de se inscrever, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL